Mostraram-me em São Júnior? Sim, senhor. São João da Madeira e depois em Cascais. Depois em Cascais. No Centro Cultural de Cascais. E o que é que vocês mostravam? O que é que vocês mostravam? O Jorge mostrava escultura e eu pintura. Aí era. Não, o que é que foi? Foi coisas, sobretudo coisas figurativas suas. E aquelas coisas associadas ao Poçã e coisas assim de classicistas. Foi o João Pinharanda que fez um cartão. Há um cartão que eu disse e tudo. Foi há quantos anos? Foi o João Pinharanda que fez um textozinho. E foi ele que tinha um cartão. Isto já foi há... foi de 2005 ou qualquer coisa assim. Há uns 16 anos, 27 anos. Já não sei. Talvez até há mais cedo. Foi logo no início do século. Mas essa expressão que nós fizemos é numa terra qualquer. São João da Madeira. Era aqui. Centro Cultural de São João da Madeira. Centro não sei o quê de São João da Madeira. Exato. Porque o João Pinheiro ainda tinha lá um contacto qualquer. Com alguém que eu não me lembro quem era. E... Ficava para dizer que era no útero. Foi no útero de baixo. Não foi no útero de cima. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. A CIDADE NO BRASIL